Olha, o repórter Lucian Piquetti preparou uma reportagem especial para te mostrar o baita prejuízo gerado por causa de furtos de hidrômetros e fiação de telefonia. O comércio ilegal incentiva a prática criminosa. E o que moradores, comerciantes e a polícia têm feito para tentar acabar com esses furtos? Reportagem no ar do BG. Imagine chegar para trabalhar e descobrir que a loja está sem energia. Não por uma manutenção programada na rede elétrica, mas sim por uma ação criminosa. Aqui é o seguinte, gente, ó. Eles desligaram a geral e quebraram uma das fases aqui, ó. Daí não está vindo energia total para dentro das lojas. Ele cortou a fiação ali e aí parou de gravar na hora e você vê que ele entra lá com uma tranquilidade na luz do dia. É uma sacanagem muito grande com a gente. Não tem como tirar nota, não tem como saber o preço dos produtos, que é tudo no sistema hoje em dia. Hospitais sem energia, você não pode usar a internet, você não pode usar cartão de crédito porque não há conexão. Vários problemas de tráfico também, trânsito, semáforos, enfim, é uma gama muito grande de prejuízo para a população e ao particular especial. De janeiro de 2022 a agosto deste ano, a polícia civil apreendeu em operações aproximadamente 34 toneladas de fiação de cobre em Curitiba e região metropolitana. Em um ano e meio, 139 pessoas foram presas pelo furto deste tipo de material ou pela receptação. No último dia 14, policiais do décimo distrito policial apreenderam uma tonelada de cobre em cabos no bairro Chaxim, em Curitiba. O proprietário do estabelecimento não foi localizado, mas deve responder pelo crime de receptação. Estamos fazendo diversas operações, diversas buscas e apreensões e essa resultou nessa apreensão de fios de cobre, de placas também de telefonia, né, que são muito utilizadas. Inclusive foram apreensadas várias placas furtadas de empresas de telefonia que são vendidas para esse pessoal que faz TV pirata. Cada placa dessa custa em torno de 4 mil reais e vende por 1.500. No dia 16 de agosto, outra ação de combate aos receptadores de fios furtados terminou com a prisão de um empresário e a apreensão de 6 toneladas de cabos de energia. A operação do Centro de Operações Policiais Especiais, o COP, foi em Pinhais, na Grande Curitiba. Nós estamos aí planejando, inclusive, instituir uma patrulha que todo dia faça vistoria em estabelecimentos ligados à compra de materiais recicláveis. E estou aí tentando cooptar também a Receita Estadual e o Ministério do Trabalho para que nós possamos montar uma força tarefa e consigamos atacar por várias frentes ali esse pessoal que trabalha com a receptação dos cabos de energia, do cobre e outros materiais que adevem desse tipo de ato criminoso. Todo este comércio ilegal que gera um prejuízo danado para moradores, comerciantes, gira em torno do cobre. Metal que não está apenas na fiação elétrica, mas também nos hidrômetros, como este aqui, que mede o consumo de água, de residências, de comércios. Equipamentos mais antigos chegam a ter 60% de cobre na sua composição. Este é o tipo de crime mais relatado pelos moradores nos grupos de WhatsApp do Conselho de Segurança dos bairros Auer e Boqueirão. Diariamente, às vezes, mais de dois, três por dia a gente recebe e é muito furto de hidrômetro. Não tem mais horário também, se é no período da noite, durante o dia. Na oportunidade, eles estão levando. Neste flagrante, feito por um morador, um homem tenta quebrar um hidrômetro com uma pedra. Ele não consegue. Joga a pedra no canto, pega o carrinho de recicláveis e vai embora. Esta aqui foi a cena que outro morador encontrou ao acordar. De madrugada, o ladrão levou a torneira e a fotocélula de iluminação do hidrômetro. O resultado foi um vazamento enorme de água. Laurita já teve o relógio do comércio furtado. Liguei duas vezes para a Sanepar, né, que a gente estava água vazando o dia inteiro. Foi onde o pessoal da Sanepar comentou que tinha sido, o nosso era o nono hidrômetro roubado. A saída encontrada por alguns é proteger o equipamento para dificultar a ação do ladrão e fazer com que ele desista do furto. Esse morador colocou pedras de paver em cima do relógio. Este outro fechou o acesso ao hidrômetro com uma tábua, que só é retirada no dia em que o leiturista da Sanepar passa pela rua. Uma iluminação adequada no local onde o hidrômetro está instalado também pode desencorajar o ladrão. Quem flagrar o furto de fios ou hidrômetros, ou então suspeitar de algum estabelecimento que compre materiais recicláveis, deve denunciar a polícia. Pode entrar em contato com a polícia civil, fazer uma denúncia anônima, né, se desconfiar alguma coisa. Inclusive também quando verificar ações desse pessoal que mexe em posse de denominação, que está trocando fios, se desconfiar alguma coisa, chama a polícia que vamos até o local e verificamos. São problemas aí que vem afetando de forma muito firme aí a segurança pública e nós estamos aí com várias ações para coibir e diminuir os índices desse tipo de crime. Olha, é frase feita, mas é o que acontece, parece enxugar gelo, né? A polícia vai atrás, consegue fechar muitos desses lugares clandestinos que compram esses pequenos produtos, que acabam depois vendendo em quantidade maiores e fazendo uma grana e a situação continua. As pessoas continuam. E o que chama a atenção, o que é ainda mais impressionante, é que não tem hora. Pode ser à noite, pode ser de dia. Quando os caras veem a oportunidade de trabalhar, eles não querem. Porque oportunidade de emprego tem. Inclusive daqui a pouco eu vou trazer para você. Então oportunidade para trabalhar tem. Vaga tem. Agora trabalhar os caras não querem. Eles querem viver na rua e se aproveitando do momento que vem alguma oportunidade para tentar pegar um pouco desse cobre, dessa fiação e fazer um dinheiro para fazer o quê? Não é para levar leite para casa também não, viu? Não é para levar leite para casa também não. É para vender para usar droga. Vem cá!